O que é o ex-prefeito? E essa eleição, como é que foi? Essa foi uma eleição pior que a outra, em termos de ataque, de briga. Nossa, foi uma baixaria sem tamanho. Em que momento, até para a gente poder buscar na memória, em que momento se deu o rompimento com José Bernardo Ortiz que tinham indicado para o cargo de prefeito? Olha, rompimento de briga em nenhum momento. Não, político. Político, houve uma entrevista dele em meados de 99, em que ele tinha lançado a minha candidatura à eleição, disse que não queria ser candidato mais, e de repente ele deu uma entrevista no jornal Vale, dizendo que ele era candidato, que não tinha nada a ver com a minha candidatura, que me virasse. Ele não era candidato, lançou a sua candidatura e depois lançou a dele mesmo em 99. Aí teve um rompimento político. E aí a gente não se falou mais. Aí em 2000, vão os dois para um bom combate. Para um bom combate. E aí se a vitória hoje o José Bernardo Ortiz? Ele era muito forte, politicamente, até hoje, né? Sim. É muito forte, muito complicado vencê-lo. A gente até fez bonito. Chegamos lá na reta final, muito parelho. Foi parelho, as pesquisas apontavam isso, inclusive. Foi também na última semana que se definiu na sua avaliação? Nos últimos dez dias. Foi a primeira reeleição na cidade de Itavatem, inclusive. Foi. O direito de reeleição foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Entendi. Agora me diga uma coisa. Não ganha a eleição em 2000, não é reeleito, é candidato a deputado, né? Sim. E candidato com 59.935 votos. Eu sei que você não lembra, mas eu tenho aqui anotado. Essa eu lembro. Quase 60 mil votos. Uma votação expressiva. E não consegue se eleger. Foi decepcionante? Olha, não foi decepcionante. Não eleição, porque a votação não tem como ser decepcionante. Porque a regra do jogo para a eleição de deputado é como ser aqui na Câmara. Não vence quem tem mais voto. Vence quem está num partido que proporciona com aquela votação que você teve uma vaga entre os candidatos. E o partido que eu militava na época, que era o PPS, fez um acordo com o partido que eu saí, porque eu achava que eu não teria chance, porque tinha gente com muito voto naqueles partidos. Acabou eu votando indiretamente para o partido que eu estava. E aí eu fiquei com uma votação espetacular. Mesmo assim, não consegui me eleger. Na época, a gente teve 38, 39% dos votos de Taubaté. Mas faltaram os votos fora. Se eu tivesse 39% dos votos de São José, eu seria um dos mais votados da eleição toda. Pois é. Porque o número de eleitores lá é muito maior. Voltamos lá. Vou contar um pouco da sua história aqui. Aí, candidato a prefeito novamente em 2004. Essa eleição é de triste memória. Pula. Não, vamos falar dela. Até porque você disse que é de triste memória, muito interessa. Ficou em segundo lugar, o eleito foi Roberto Peixoto. Foi eleito com... Você ficou com quase 50 mil votos. É, mas ele teve muito mais que isso. Como assim? Foi uma diferença grande de votos. Ah, tá. Você foi em segundo lugar em 2004 e ele volta a ser reeleito em 2008. Aí eu não fui candidato. Aí você não foi candidato em 2008? Não. Muito bem. E aí, vereador eleito em 2008, cumpre o mandato de 2009 e 2012. Conta um pouco para a gente como é que ele está do lado do Legislativo agora e se de alguma forma você agiria diferente com a Câmara quando você foi prefeito também. Eu acho que não, porque eu tive uma crise difícil com a Câmara, uma situação muito semelhante ao que o Ortiz Júnior viveu recentemente quando ele doou uma área para uma empresa de vidros, não é isso? Sim, sim. Porque o G.I. autorizou a fazer a obra antes de estar completado o processo e na época aconteceu algo semelhante comigo. O G.I. também, sem o meu conhecimento, permitiu que uma empresa entrasse na área. Isso deu uma crise, mas foi só. A relação com o Legislativo era considerada... Não tinha dificuldade nenhuma. Tinha dois ou três opositores fortes, liderados pelo Jof Neto. Itamar, não. Itamar, ele fazia um governo independente, uma gestão independente, mas ele tinha bom senso. O que era realmente frontal e votava tudo contra era o Jof Neto. E qual o outro? Isso que era só. Eram os dois? Os outros variavam. Djalma, às vezes, votava contra, às vezes, votava a favor. E eram 21 vereadores, não é? 21 vereadores. Muito bom. Não tinha grande dificuldade, não. O pessoal era legal. A gente, na época, tinha uma mentalidade um pouco diferente do que tem hoje. Na época, era mais romântica a administração pública. E como é que era, na época, o tratamento, você disse que teve problema? Não problema. Você teve uma oposição com dois vereadores. Ora, outra, três vereadores, mas aí era no campo... Até, já que é memória, no campo das ideias, como diria o ex-vereador Jof Neto São Campos. E a tratativa do Executivo, hoje em dia, enquanto você foi vereador, teve flexibilidade? Teve aquela coisa de administrar bem para trabalhar junto, em conjunto, com o Legislativo? Faltou isso na época do Roberto Teixoto, enquanto você estava vereador? Olha, eu seria injusto de dizer que ele não tentava um acordo com a Câmara para governar junto. Eu, particularmente, não quis acordo. Eu não pedi nenhuma audiência para ele em quatro anos. Divergência política, não concordava com a administração dele, com os rumos... Não concordava com a administração, com os rumos. Não gostava da administração, não concordava? Embora, pessoalmente, às vezes, se encontrava na rua, ou num desses jantares, ou almoço que ele fazia, todos os vereadores, a gente ia também, conversava, não havia nenhum tipo de coisa pessoal. Mas, em termos de governo, eu não concordava com a linha do governo dele. A base... Mas, olha, nem por isso eu votava contra tudo que ele fizesse, não. Muita coisa boa foi feita, o que era bom, eu votava por favor. Eu me lembro que, uma vez, votando as contas do prefeito Roberto Peixoto, do ex-prefeito Roberto Peixoto, você subiu na tribuna e disse que o voto era político. Sim. E votou pela rejeição das contas. Exato. Que outros casos estavam acontecendo, inclusive, em outras situações, e que as pessoas aprovavam, em que o Legislativo aprovava a conta do Legislativo. Tem muito disso também, né? O voto político, o voto técnico, a bancada, a oposição, né? Tem. Explica isso um pouco para o nosso... É, quando... Foi uma... Eu não me lembro o ano que estava sobre o julgamento da Câmara, mas o Tribunal de Contas tinha dado parecer contrário à aprovação. E era um fato, acho que era referente ao primeiro ano de gestão do Peixoto com relação ao pagamento de precatório. Ora, isso não é motivo para você criar uma celeuma de não aprovar a conta dele. Por quê? Porque quem deixou no orçamento o valor a ser pago foi o prefeito que saiu. E não existia até então nada que obrigasse o prefeito a recolher um determinado percentual. As contas anteriores não foram rejeitadas por causa disso pelo Tribunal de Contas. Seria uma novidade. Eu achava que aquilo poderia até ser estudado, ser aprovado, ser reprovado. Tinha uma base para reprovar, que era o próprio parecer do Tribunal de Contas, mas também a gente podia ser condescendente. E, na época, eu tinha apoiado o padre Afonso para prefeito, e o grupo do padre Afonso tentava fazer a oposição ao Peixoto, evidentemente tentando reprovar. Como eu vim do grupo deles, eu acabei fazendo um voto político. Poderia ter dado um outro voto, tanto fazia. Ou seja, tanto o sim como o não, era uma avaliação individual de cada vereador. Muito bom. Muitas histórias. Vamos a mais um rápido intervalo. Voltamos nos instantes com o ex-prefeito e ex-vereador aqui no Memória Viva, Antônio Mário Ortiz Matos. Falei certo? Falou. Beleza, vamos lá.